Galera, seguinte, como sabemos, atualmente o cenário do Playstation 2 parece cada vez mais não ter um limite no que se diz respeito ao que pode ser feito pela comunidade, né? Temos jogos online sendo reativados, mods ficando cada vez mais complexos e até mesmo jogos sendo desenvolvidos totalmente do zero pela comunidade. E é justamente aqui que entramos no tema do nosso vídeo de hoje. Meus amigos, é oficial. Temos mais um game em desenvolvimento para este console pleno 2022. Desta vez um Undertale de PS2. Ou Tara Taylor, que é o seu nome oficial, já que ele está sendo feito na Tara em Guinea. Então hoje vamos saber tudo o que temos atualmente sobre este jogo. Obviamente eu vou explicar, né? Do que esse game se trata e afins. Para a galera que não conhece não ficar boiando, tá? Então podem ficar tranquilos. De qualquer forma, eu peço que verifique a sua inscrição aqui no canal. Estamos quase chegando nos 18 mil inscritos. Então o seu apoio é muito importante. E é claro, não se esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito na divulgação deste vídeo. Ajudando ele a ser recomendado para mais pessoas. O que por tabela vai ajudar o Undertale de PS2 a ter mais conhecimento e apoio da comunidade, beleza? Então, antes de mais nada, eu queria deixar bem claro que este é um projeto que ainda se encontra em uma fase extremamente inicial. Ou seja, não tem versão pública, tá? Para falar a verdade, ele ainda nem funciona no PS2, só pelo emulador. Mas fica tranquilo, porque isso é por conta de uma incompatibilidade com o USB, tá? Mas isso será resolvido o quanto antes. Eu só quero deixar claro que ainda não tem link para download. Bom, agora que metade das pessoas saíram, porque o vídeo não tem link, é impressionante. A galera fica, eu quero link, eu quero download, e é isso aí, acabou. Mas enfim, né? Aos que ficaram, vamos dar seguimento e entender um pouco mais sobre este projeto. Só dando uma pequena introdução, Undertale é um jogo do gênero RPG desenvolvido por uma única pessoa, que foi o Toby Fox. Nele, controlamos uma criança que caiu em uma caverna que é isolada por uma barreira mágica. E o nosso objetivo é voltar até a superfície. E nesse caminho encontramos criaturas e afins. Agora que entendemos de maneira bem básica, tá? E superficial do que o jogo original se trata, por assim dizer, né? Vamos conhecer um pouco melhor a versão de PS2. Curiosamente, a versão do console da Sony também está sendo desenvolvida do zero por uma única pessoa. Fazendo uso da Tara Engine. O nome do desenvolvedor é Broken Shams, tá? Eu acho que eu pronunciei corretamente. Ele é um brasileiro, tá? Não se engane por conta do nick. E obviamente o link do canal dele e o servidor do Discord estarão aqui na descrição. Pra você acompanhar o projeto em tempo real, entre aspas, tá? De qualquer forma, eu não vou mentir para vocês. Eu nunca fui um grande jogador de Undertale. Muito pelo contrário. Eu joguei bem pouco. Mas mesmo assim, desde que esse projeto surgiu, eu particularmente fiquei bem animado. Justamente porque eu vejo muita gente falando sobre ele. E também sei que é um jogo extremamente famoso. Que obviamente vai ajudar bastante na divulgação do PS2 e da comunidade. Então é algo que certamente vai trazer benefícios. Assim como tantos outros projetos que surgem para este console. No atual momento, eu já tive acesso a uma versão jogável. Cedida pelo próprio desenvolvedor. Mas por estar ainda muito no começo do desenvolvimento e afins. Ainda não se tem muita coisa para se fazer. Só temos alguns cenários. O personagem principal totalmente controlável. Um pequeno diálogo logo no segundo cenário. E basicamente é isso, tá? Ainda falta adicionar muita coisa. Mas já nos mostra que é sim totalmente possível criar um game do tipo. Para o PS2 mesmo após 20 anos do seu lançamento. É rapaziada, isso sempre vai me impressionar bastante. Afinal, é um console já antigo. De estrutura defasada. Mas mesmo assim o pessoal consegue aproveitar e desenvolver jogos do zero. Com uma facilidade impressionante, tá? Facilidade entre aspas. E eu acho que vocês me entenderam corretamente, tá? Agora uma coisa óbvia, mas que muita gente pode se perguntar. É qual seriam as previsões de versão final e afim. Sempre rola isso na comunidade do PS2 e em várias outras comunidades. Eu quero deixar bem claro que ainda não se tem previsões do tipo. Como eu vou mencionando ao longo de todo o vídeo, este é um projeto muito inicial. Então não se tem previsão de quando teremos uma alfa pública ou até mesmo uma versão final. Só nos resta esperar e acompanhar o desenvolvimento nas mídias do desenvolvedor. E ajudar como for possível, beleza? Bom, então esse foi mais um vídeo sobre mais um game em desenvolvimento para o PS2. Mas antes disso aí eu peço que verifique mais uma vez se deixou o like, tá? Afinal isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E caso queira ajudar ainda mais, eu lembro que temos o Seja Membro, o botão Valeu e um Pix aqui na descrição. Todos eles têm suas respectivas vantagens. No Pix, por exemplo, você pode mandar uma mensagem que será lida no próximo vídeo. No Seja Membro você tem vantagens aqui no canal e lá no servidor do canal no Discord. E assim por diante. Enfim, espero poder contar com o apoio de vocês. Mas por hora eu vou ter que me despedir. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Comenta algo aqui embaixo para eu saber que você chegou até o final. E é isso. Valeu, forte abraço e fui!